Música Não deu praia, então a gente veio pra Disney, a ladal correndo Bora conhecer, oh Disney, veio pra Decathlon Bora conhecer essa loja velha, que massa Então, como não deu praia, hoje amanheceu o tempo fechado aqui em Floripa A gente veio conhecer a Decathlon pra falar também de esporte, de produtos esportivos Ontem eu disse uma besteira muito grande, cara Disse que nós iríamos ver locais possíveis onde o pessoal pratica esporte Na real, Florianópolis inteira, essa ilha, pratica esporte Esportes não tão comuns como nós estamos acostumados Como surf, kidesurf, mas a galera corre, a galera pedala Enfim, aqui é a ilha dos esportes, beleza? Continua o nosso rolê aqui na Decathlon Mostrar pra vocês aí, todos os acessórios, produtos que eles têm aqui Inclusive aqui agora, quer ver? Vou virar aqui Pra quem conhece a Decathlon, sabe que esse supermercado, velho, de produtos esportivos Pra nós que moramos no centro-oeste, quer dizer, no Mato Grosso do Sul Não estamos acostumados com tudo isso aqui, cara Dá uma olhada É um imensidão das coisas Olha lá, primeiro adão, amor Dá um tchauzinho Aqui tem de tudo, galera Óculos pra natação Pra galera do Criátulo Cara, olha o preço, ó R$14,99 Vale a pena ou não? Vale a pena, cara Decathlon, vai pra Matrilhos do Sul também Bom, a exceção aqui é das bicicletas Capacetes Não dá uma olhada aí Tal Desse lado de cá Bike infantil Ali atrás algumas bicicletas urbanas da Calori Tal Isso aí Luva Bacana, cara Aí a luva MTB da B-Twin Roupas, camisetas Você tem que ter grana pra você comprar as coisas aqui, cara Porque você fica meio fascinado com tanta coisa Dá uma olhada aqui, ó Camiseta de ciclismo É muita coisa, bicho E a chuva caindo lá fora E a gente curtindo aqui A Decathlon No rolé Aí de hoje Mostrando essa loja de produtos esportivos Que não tem em Campo Grande, cara Puts Bora lá Quem me conhece sabe que Agora nós estamos vivendo nesse mundo das bikes Cara, eu tô morrendo de vontade de andar de speed, bicho Dá uma olhada aí Aqui é a seção das bicicletas de estrada B-Twin Dá uma olhada nessa máquina Essa aqui é uma MTB já Da B-Twin também Enfim Estamos na Decathlon Calói Só as bikes Seção de bike Muito bacana essa loja Cara, vale a pena conhecer Dá uma olhada nessa B-Twin aqui, ó Tá com um componente da SRAM XS 10 Speed 27,5 Cara, uma bicicleta legal Pra começar Acho que vale a pena, hein Pra começar Olha, já vem aqui um RockShox Distensão RockShox Então, voltando aqui São bicicletas de entrada, né, cara Pô, tem aqui essa da Calloy Já vem um comando legal, cara, ó Tá equipada com Deori SLX Uma bicicleta muito bacana, bicho Aro 29 Pneu continental Quer dizer, já não é tão de entrada assim Já é uma bicicleta bacana Bacana Pra competir, vale a pena O preço dela, olha R$ 4.990 Parcelado em 10 vezes Massa, né? Isso aí Continuamos o nosso rolê aqui Na Decathlon Agora, pra quem tá iniciando no triatlon Tá aí, ó As roupas de borracha Essa daqui tá R$ 600 Aproximar aqui Ó, R$ 649 Essa feminina que tem a manga R$ 749 Enfim Pra quem tá começando no triatlon E quer usar roupa de borracha Tá aí, ó Mas ele é o que? Esse aí Cronômetro Natação E o que? Sim Cronômetro Natação Calendário Lanterna Despertador E outras Vocitas a mais Eu gostei desse Será que não serve pra mim? O Dau tá querendo comprar um relógio Mas ela não quer um Garmin Ela quer um TomTom Agora ela achou Que encontrou esses relógios aqui Da Geonaut Tá vendo Olha lá Ela lá Indecisa como sempre Ah, é medir velocidade Tempo aí, viu? Vai correr Vai pegar lá E desse outro lado de cá Suplementos Uma infinidade de suplementos Gull 7,99 Ih, foi embora a bola Aqui nós estamos no tênis da Kailash Olha o preço 99 Pra correr na rua E aí? Coragem O preço é bom Tem Tem esse daqui Que é Trilhas leves Da Kailash Uma trilha leve Até que aguenta Active Trail Cara Bacana O tênis da Kailash É o preço 149 Tecnologia CR De amortecimento No calcanhar Para melhor absorção De impact Cravos De 3mm Tá, e o tênis da Kailash Para trilha Bom, galera Comprei umas bermudas Estava barato Achei em conta Bom Aqui na Decathlon Você não vai encontrar Algumas marcas Nike Também não achei Minha mochila de hidratação Que eu estou precisando Mizuno Under Armour Você acha Kalenji Ou acha Adidas Tem alguns pós E alguns contos Beleza? Vamos continuar Nosso rolê aqui Na Decathlon Bom, galera Assim Termina o nosso vlog diário O que você achou da Decathlon? Estou feliz É A felicidade foi ter a hora de pagar Que a conta ficou um pouco alta Ó, mas valeu pela experiência De conhecer a Decathlon Já falei dos pós Já falei dos contras também Mas enfim Faz parte Então se você gostou desse vídeo Dá seu like Se inscreve no nosso canal E até a próxima